As imagens foram enviadas com exclusividade à TV Sudoeste e mostram as condições da estrada e um acidente com um ônibus escolar que poderia ter tido consequências graves para as crianças que estavam em seu interior. As imagens foram enviadas pelo pai da estudante que está sendo retirada do ônibus pela janela. O motorista perdeu o controle do ônibus por conta das precárias condições da estrada, conhecida como Linha do Abarracamento, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Palmas, já na divisa com o município de Coronel Domingos Soares. Veja o barranco em que o ônibus ficou pendurado. O ônibus levava alunos na segunda-feira pela manhã para a rede de ensino em Palmas. O pai que enviou as imagens, Valdecir Gonçalves, gravou um vídeo em que desabafa. Deu uma olhada aí a situação nossa que estamos passando aí. Por nada não se matemos tudo aí. Na segunda-feira aí deu um acidente aí com o ônibus escolar aí que faz a linha aqui na ponte do abarracamento, né? Levando os alunos aí para Palmas. Graças a Deus aí a menina que vocês verem no vídeo é minha filha, o motorista do ônibus ali tirando, né? A gente está com uma situação bem precária aqui já faz sete anos aí que eu estou administrando essa propriedade aí, né? A gente está com a estrada precária aqui, né? Que é essa estrada que é pertencente ao município de Coronel Domingos Soares. E a linha, né? A fazenda que eu moro aqui pertence aos dois municípios aqui. E a linha quem está fazendo é a prefeitura de Palmas, né? Os alunos vão a Palmas aí. Então a gente está pedindo um apoio aí, né? Já foi comunicado aí o Executivo de Coronel aí, né? Para vir e tomar as devidas providências aí porque está um perigo, né? A gente está buscando aí o direito das crianças aqui, né? Para estudar, né? E ser transportada com segurança, né? Que infelizmente está bem precária a situação aqui, né? A reportagem da TV Sudoeste vai a Palmas para ouvir o Executivo Municipal sobre a reivindicação dos agricultores para melhorias na estrada, tornando-a mais segura.